Oi gente, tudo bem? Eu gravei o vídeo desse modelinho pra vocês, nessa cor aqui ó, no nude, tá? E ficou uma dúvida no vídeo, é porque essa lateral aqui é a mesma coisa dessa, tá? Só que vocês observam que essa tá mais fininha e essa aqui tá um pouco mais grossa, tá? Aí, as meninas tão me perguntando o que que eu faço pra que ficar um pouquinho mais grossa, tá? E eu fiquei de gravar o vídeo pra vocês e acabei que a gente esquece, né? Tanto pedido. Então, olha só, eu vou fazer o vídeo pra vocês. Essa cor aqui é a mesma dessa aqui, tá? Eu vou fazer o vídeo aqui, porque eu falto terminar essa. Eu gravei pra vocês o solado, gravei a alça solado e aqui tem sete miçanguinhas. Lembra? Na top fica sete e na sleeve fica cinco, tá bom? Ó, eu tirei um pedaço de nylon grande, deixo um fio pra lá, deixo com o fio, deixo um pra cá e outro pra lá, tá? Pra sua sandália não ter emenda. É super simples esse acabamento aqui. Aí, a agulha tá saindo, deixa eu dar um... Ó, a agulha tá saindo aqui na miçanga creme, não é? Você vai pegar uma miçanguinha da cor que a linha tá saindo na área, na área 25, tá? Agulha 9. Tá saindo aqui, você põe uma agulha, uma miçanga, ó, desce. Tá bem? Você vai fazer isso de um lado e de outro. Afasta ela e entra com sua agulha na miçanga. Se quiser entrar em duas aqui, ó, pode, tá? Ó, puxa. Ó lá, ó, você vai aumentando. Porque a gente falando, às vezes a pessoa não entende, né? Aí, você vem aqui do ladinho. Pode entrar aqui na segunda, ó. Tá? Aí, você vai fazendo isso aqui no chinelo todinho. Saiu na marrom, pega uma miçanga marrom, entra nessa aqui, ó. Não dá só nenhuma. Ó, entra com a marrom. Isso você faz dos dois lados, tá bom? Lá, ó. Aí, você desce com sua agulha na próxima carreirinha, ó. Outra marrom. Então, a cor que for a miçanga, você coloca outra. Sobe, ó lá, ó. Viu? E desce aqui do lado. Agora, vai ser uma dourada. Não é isso? Vamos pegar a outra dourada e, ó, entra nessa. Puxou. Tá vendo? Você vai fazer isso de um lado e de outro. Aí, vão ficar nove miçangas. Ó, vai só contornando sua sandalinha da cor da miçanga. São três douradas, tá vendo? Só isso. Subiu com a miçanga, desce na próxima. Vamos pegar mais uma dourada. Entra aqui, ó. Aí, você faz isso, que o chinelo vai ficar com nove, desce aqui do lado, ó. Tá vendo? Agora, creme. Pega uma creme. Entra assim, ó. É, o acabamento é isso. Esse aqui do lado, ó. Mais uma creme. Ó, tá vendo? Segura a miçanga, ó. Esse aqui do lado. E assim, você vai fazendo até terminar, até no final, de um lado e de outro. Aí, sua alça vai ficar com nove miçangas. Tá bom, pessoal? Aí, vai ficar um... Aqui, eu vou terminar, que é a sandália todinha. Depois, vocês terminam, arrematam, né? E vai ficar esse trabalho lindo. Muito lindo. Gente, o que que aconteceu? Eu tô percebendo que as meninas estão me perguntando muito. O pessoal que tá querendo bordar com a miçanga tem aumentado bastante, né? Então, mas eu tô observando que o solado, que as meninas ainda estão com muita dúvida com o solado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer outro vídeo falando sobre o solado. Tá bom? Aí, vocês assistam com bem cuidado, com bem atenção, pra vocês fazerem um trabalho bem lindo e ser valorizado. Tá bom? E quero deixar um grande beijo pra todos os inscritos, todas as pessoas que me mandam mensagem. Às vezes, eu não tenho tempo de mandar mensagem pra vocês, mas eu fico vendo a mensagem de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Beijos. E eu espero que vocês façam esse lindo trabalho. Tá? Tchau, tchau.